Às vezes você me olha de um jeito que eu não consigo entender Me fala de coisas bonitas com voz tão macia que nem sei descrever Depois vai embora sorrindo, deixando incertezas no meu coração Eu fico sonhando acordado, sofrendo, calado a minha paixão Preciso saber a verdade, se você gosta mesmo de mim Responda com sinceridade, não me faça sofrer tanto assim Preciso saber a verdade, se você gosta mesmo de mim Responda com sinceridade, não me faça sofrer tanto assim Eu sei que sou um rapaz pobre, nascido e criado no interior Mas sei que não é proibido amar e lutar pra ter um grande amor Nem mesmo se você disser que apenas me quer pra ser seu amigo Não vou desistir, pois eu sei que viver sem você eu já não consigo Preciso saber a verdade, se você gosta mesmo de mim Responda com sinceridade, não me faça sofrer tanto assim Preciso saber a verdade, se você gosta mesmo de mim Responda com sinceridade, não me faça sofrer tanto assim Preciso saber a verdade, se você gosta mesmo de mim Responda com sinceridade, não me faça sofrer tanto assim Preciso saber a verdade, se você gosta mesmo de mim Responda com sinceridade, não me faça sofrer tanto assim Preciso saber a verdade, se você gosta mesmo de mim